A desobediência que atrapalha, podcast com o pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família amada, texto para nossa reflexão, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, Gênesis 2, 24. O que mais me impressiona no casamento de Adão e Eva é que foi feito por Deus, a cerimônia se deu no paraíso e mesmo assim o casamento deles foi um fracasso total. É habitual dizer-se que o casamento só não dá certo quando não é feito por Deus. Essa tese cai por terra mediante o fato de que Deus uniu Adão e Eva, sendo assim, porque os casamentos não dão certo, mesmo aqueles casamentos entre pessoas da mesma religião que comungam a mesma fé, fé em Deus, feitos com o consentimento do próprio Deus. O grande vilão dos casamentos em todas as épocas e realizados em qualquer lugar é um só, desobediência. É isso mesmo. Deus deu uma ordem a Adão, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A consequência da desobediência é a morte, a morte do casamento, a morte do amor, da fidelidade e assim por diante. Pense nisso. Continuaremos essa mensagem amanhã do pastor que lhes escreve, que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim Licínio Campinas, São Paulo.